As empresas interessadas em aderir ao Simples Nacional em 2016 devem fazer até amanhã, dia 30 de dezembro, o agendamento pelo site da Receita Federal. O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Com a universalização do Simples em 2014, o número de pedidos de adesão vem crescendo, segundo a Receita Federal, e neste ano foram registrados cerca de 502 mil pedidos de adesão.